Tá se achando a gostosa do pedaço Você me humilha, faz de mim o que bem quer Doida pirata, qual é que é? Tô na balada, você tá na minha cola Vê se decide, ou tô caindo fora Hoje me ama e me adora Sempre me usa e vai embora Na faculdade, fica me olhando Não me conhece, tá se achando Tá se achando a gostosa do pedaço Tá se achando, me humilhando Tá se achando a gostosa do pedaço Tá não, tá não, pois vai comer na minha mão Tá se achando a gostosa do pedaço Tá se achando, me humilhando Tá se achando a gostosa do pedaço Tá não, tá não, pois vai comer na minha mão Você me humilha, faz de mim o que bem quer Doida pirada, como é que é? Tô na balada, você tá na minha cola Vê se decide, ou tô caindo fora Hoje me ama e me adora Sempre me usa e vou embora Na faculdade, fica me olhando Não me conhece Tá se achando, tá se achando a gostosa do pedaço Tá se achando, me humilhando Tá se achando a gostosa do pedaço Tá não, tá não, pois vai comer na minha mão Tá se achando a gostosa do pedaço Tá se achando, me humilhando Tá se achando a gostosa do pedaço Tá não, tá não, pois vai comer na minha mão Pois vai comer na minha mão Pois vai comer na minha mão Pois vai comer Aqui na minha mão Pois vai comer Tchau, tchau Tchau, tchau